Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal. Boa noite a todos. Se inscreva aqui no canal, o canal Libertadores. O canal que fala tudo sobre o seu time de coração. E muita gente tem uma dúvida sobre a TV Comembol. Ninguém sabia, né? Antes de começar a Libertadores, ninguém sabia que existia TV Comembol. E a gente vai trazer tudo aqui no canal sobre esse novo canal. Mas se inscreva aqui no canal, né? É muito importante a sua inscrição. Estamos indo rumo a 7 mil inscritos graças a vocês. Então quem puder dar essa moral. Hoje tem jogo do Fluminense na TV Comembol. E a gente já fez um vídeo falando sobre. Agora a gente vai falar como acessar a TV Comembol. Primeiro você precisa ter uma TV paga, né? Tipo, você pode ter Claro, você pode ter Sky, Vivo. Qual dessas marcas você tiver, Net. Você tem que ver se está disponível para você no pacote que você comprou. Se não estiver disponível, você tem que entrar em contato com a operadora. Se a operadora disponibilizar ou vai ter que pagar alguma taxa, você pode assistir na televisão ou então no seu aplicativo da TV Paga. Não tem a opção de você entrar no site da TV Comembol e colocar a senha. Você precisa entrar no site da TV Pago e lá você vai fazer o cadastro para assistir. É uma boa, Diego, TV Comembol? A gente está conhecendo um mundo novo, né? Hoje a gente estava vendo os jogos do Campeonato Carioca aqui no Rio de Janeiro na Ferg TV. Também não tinha Ferg TV, pacote de tariocão do Campeonato Carioca. Então está tendo outros meios. A gente é acostumado com o pay-per-view da Globo, mas agora tem outras opções. E essas opções é bacana porque te dá várias opções. Aqui eu vi, numa pesquisa rápida aqui na internet, eu consegui ver que a TV Comembol está disponível na Claro TV. Então quem tiver Claro TV tem a opção. Quem tiver a Sky vai ter que fazer pacotes adicionais. Então você que está na Sky e não tem a TV Comembol disponível, primeiro você coloca lá no menu, lá na programação dos canais. Se não tiver, você entra na Sky, liga, pega o número da Sky e liga para você não perder nenhum jogo da Taça Libertadores da América. É um novo meio de fazer futebol, é um novo meio de fazer transmissão. Eu gosto dos narradores, hoje a Ferris TV tem bons narradores, mas peca um pouco na transmissão das imagens. A TV Comembol, ela consegue ter uma imagem melhor, ainda falta muito para chegar no ideal. A gente sabe que transmissão hoje é algo caro, é algo que realmente atrapalha muito se você não tiver um investimento. Mas é um novo mundo, a gente fica falando que a Globo tem que sair um pouco desse mercado, abrir um horizonte, então está tendo essas oportunidades. SBT, TV Comembol, Ferdi TV, Recó TV, SBT, Band, Rede TV, tem outros canais aí tentando fazer futebol, mas precisa aumentar a transmissão, a qualidade de transmissão. É a opção, essa é a opção aí para quem assiste os jogos na TV Comembol hoje, Fluminense, o jogo é hoje na TV Comembol, espero ter ajudado aí vocês, muito obrigado aí pela audiência, rumo aos 7 mil inscritos graças a vocês, muito obrigado, uma ótima quarta-feira a todos, bons jogos e até o próximo vídeo. Valeu galera, tamo junto, fui, valeu, abraço. Tchau.